Já imaginou estar em um lugar que te conecta a pessoas e empresas que precisam dos seus serviços em poucos cliques? Um lugar em que você pode fechar mais orçamentos ou ser contratado por uma empresa da construção civil sem pagar nada por isso? Esse lugar tem nome e sobrenome, o parceiro da construção, que conecta quem precisa de um serviço a quem faz ele muito bem. Neste caso, você, profissional da construção. Com a gente, está fácil anunciar seus serviços. Aqui você cadastra seu currículo e é encontrado por pessoas que precisam de um especialista como você. E a melhor parte, você se cadastra gratuitamente. Não interferimos na negociação. O cliente ou empresa entra em contato diretamente, por telefone ou WhatsApp. E você determina o valor pelo seu serviço. Você também pode ganhar um selo de destaque do parceiro da construção e aparecer primeiro na busca dos clientes. É só fazer os cursos 100% gratuitos e online da plataforma, também direcionados a profissionais da construção. Quanto mais cursos fizer, mais chances tem de aparecer primeiro nas pesquisas. E assim, receber pedidos de orçamento. E aí, que tal começar hoje mesmo e aumentar suas oportunidades? E tem mais novidades vindo por aí. Em breve, você também poderá participar de comunidades online com outros profissionais e grandes marcas do mercado da construção civil. Seja para receber dicas sobre produtos ou ser contratado para prestar serviços. Acesse nosso site e conheça o parceiro da construção.